Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala aí, galerinha, aqui é o KOTORO e eu estou aqui dando um vídeo pra vocês vamos nessa sombra de guildas aí vamos modificar aqui o porto peso, o volume o porto peso o porto peso o porto peso ok, vamos lá eu vou jogar esse jogo pela primeira vez então vamos lá galerinha, vamos conhecer o porto o porto o porto o porto o porto do o por o porto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E... Ok, então vamos lá, Guida da Sombra. O jogo é no estilo 2D, mas é bem dinâmico, ele tem uma pegada de Metroidvania também. Ok, aí, aí. O movimento dele subindo aqui foi bem bacana, hein? Olha, lembro muito dessa cena Squid. Lá do início, né? Os primeiraços. Bora, salve. Hum... É como todo ninja, né? Aqui. Beleza. Ai. Esse efeito dele sangrar aí é bem bacana, hein? Muito bem. Eu juro que eu não vi aqui dali. Hehe. Nossa. Vou tomar outra loja. Nossa. Vini. E pra pular, galerinha, a gente tem que virar o corpo, tá? Ele tem que fazer esse aqui, ó. Esse movimento, ó. É onde está? Pode pular, né? Direi essa aí, a gente quer. Ah. Ah, agora que eu vi, hein? Ah, beleza. Então a gente vai ter combos também. Ah, tá. O combo já faz automaticamente, né? Não. Perdão. A especial faz automaticamente. É, realmente. Ah, esse aqui também é um combo. Ah, é um jutsu, né? É, a gente tem que reparar um cenário, hein? Beleza. Vamos atrás das kunai. Ah, tá. A gente seleciona aqui. Beleza. Muito bem. Tá, esse aqui vai fazer o pesado e esse vai fazer o leve. Beleza. Beleza. Hum, vai ter garra, né? Pode ter certeza, galera. Se o jogo é rápido assim, a gente morre. Fácil. Uh! E aí, gostei mais desse, hein? Bacana. Bacana. Ah, nossa magia. Beleza. Ou jutsu, né? Interência. Beleza. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá ver. Abre. Bom, meninos, aqui os comandos estão respondendo bem, hein? Claro, ele não ia me dar essa magia à toa, né? Ia ser muito fácil. Tchau. Tem muito load. Tchau. 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 1 1 E aí Foi meio um cartão ali né opa ai que safado a olha aí cheio das magia meu irmão tá deixou a gente na centralidade beleza O que é isso, galera? O que é o início? Isso aqui você nem me ensinou, né? Escudito. Ah, ensinou agora. É, eu vou morrer muito. Beleza, o Wim de nível. Tá, vamos ver aqui em personagem. Temos LV1, temos XP, temos HP, MP de magia e ali tem os controles, né? Tanto no teclado ou no... Ah, e aí, em tempo real, hein? Tá, vamos em habilidades aqui. O que a gente tem? Temos feitiços, talentos de assassino e personagem. Ah, saúde é bom, né? Saúde é bom. E temos... Livros. Tá, você não sobe em todos os lugares, né? É, é uma pegada de Metroidvania com Soulslike, né? Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou trocar aqui para o negócio. Vamos Olha aí, você está defendendo Ah, tenho que decorar esse aqui Esse combo gasta magia? Não, não gasta magia Beleza É, os inimigos também são bem, bem rocha, né? Esses batem e eles não sentem nada Vamos para cá Nossa, mizic Nossa Rocha! Esse aqui seria, no caso, se eu fosse fazer em Steffa, né? Beleza? O jogo, vocês perceberam, é meio mudo também, né? Ah, tem uma sequência, hein? Ah, muito legal! Eu tenho que achar sequência aqui... Ah, muito legal! Eu tenho que achar a sequência aqui... Tá, tem que seguir esse desenho aqui, né? Tá, vamos lá. Vamos jogar esse aqui lá pra cima. É isso? Não, é esse aqui. Bem chatinho pra sincronizar, hein? É, ele só gira pra um lado. Esse é o segundo. Esse é o segundo. É, ele só gira. É, ele só gira. É, ele só gira. É, ele só gira. Só crenice. Só ciências. Olha a carnicia. Ali vai ser... Escada, né? Ah, meu amigo. Beleza. Tá, runas no chão. Beleza, a gente tem essas runas. Armadilha, né? Essas runas vai ser armadilha. Não dá pra fazer nada. Beleza, subimos de nível. Vamos aqui, peça amazing. Habilidades aqui, feitiços, blasters, escudo elétrico e vankirismo. Isso não é bom, hein? Tô. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Vá, vá. Vá. Vá, vá. 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 Gostoso. Bom, pelo que eu tô vendo, vai ser nessa vibe, né? Eu tô sem magia. Oh, caniça. Só pra não chegar perto, hein? Ó, vamos nos curar, ó. Hum, tá. Mesmo esquema, mesmo esquema. Beleza. Muito bem. Tá. Beleza, pegamos cura e pegamos magia. Hum, hum. Tá, agora sim. Hum, hum. . . . . . Pararão dos pararáão uma empréstima! Pararáão 99% de E investindo nesse jutsu de ra... Aô, carnicia! Cura! Bom, ao menos o escudo não precisa de... Mana, né? Ha, ha, ha! Vamos lá, Sayajin! Mano, você não morreu? Ha, ha, ha! Agora sim! Bom, e aí? O que vocês acharam, galerinha? Acharam legal? Não acharam legal? Eu achei... Bem genérico! A arte legal, a música da hora e tudo, mas ele é bem genericão, tá? É, bem genericão mesmo! Mas... É, é legal, legal! Dá pra distrair! É... 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 Ok, muito bem! Ok, muito bem! Bom, é... É... Eu acho que é isso aí, galerinha! Eu acho que não tem... Muito assim que dizer do jogo! O jogo é bem... Essa pegada de... Metroidvania... É... Com... E tem... A árvore de habilidades, né? E, de resto... são textos né, textos mudos né, sem falas, mas, no jogo indie ai, fracassei na missão, dá para distrair, dá para distrair, tem sigla, essa foi a sombra da guilda né, então espero que vocês tenham gostado, ou não, não esqueça de comentar, dá um tapa no like, se você não é inscrito ai no canal, se inscreve ai, então é isso ai galera, contorei o rito que disse em niki, falou, até mais, e sayonara e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.